O Guia Tardil É um treinamento de desenvolvimento humano, não foi isso? Sim Pri, ela é gestora governamental Só que ela faz parte do ecossistema de desenvolvimento do funcionalismo público Ela é responsável pelos treinamentos e pela capacitação desse funcionalismo público Então eu acho que ela tem uma posição única Uma posição bem interessante para dar uma opinião sobre como funciona o serviço público de uma forma geral E o que eu acho interessante é que a inspiração que eu tive para essa live Foi uma apresentação que eu fiz, a convite de Pri Ela me chamou exatamente um ano atrás para fazer uma apresentação sobre propósito O tema da apresentação era do ego ao propósito E ela está disponível lá no meu YouTube se você quiser assistir Valência, obrigado, foi você que gravou a apresentação no celular do início ao fim Nos últimos 16 anos eu tive a oportunidade de trabalhar como fornecedor para o governo Do outro lado da mesa, ou seja, tendo o governo como meu cliente E a minha perspectiva sobre as pessoas que trabalham com o governo É que tem muita gente capacitada, muitos profissionais altamente competentes Pessoas que suam camisa, viram noite, se dedicam ao máximo para fornecer para a população Um melhores produtos e serviços E eu sinto que existe uma diferença considerável entre essa minha percepção E a percepção de pessoas que não têm essa proximidade com o governo Existe um certo, como se fosse um certo preconceito em relação ao funcionalismo público Pri, seja muito bem-vinda Obrigada Boa noite Eu quero primeiramente agradecer o convite É uma honra estar aqui participando dessa conversa com o meu amigo Romulo Meu amigo dessa caminhada de desenvolvimento humano É uma pessoa e um profissional que eu admiro muito E como ele falou aí, já esteve presente em uma das nossas ações de capacitação do governo Trazendo um pouco desse seu conhecimento, falando sobre o propósito É uma palestra maravilhosa E agora estamos aqui novamente juntos falando de propósito também Com foco no serviço público e no servidor público Fantástico Pri, eu quero começar perguntando para você o seguinte Primeiro conta um pouco da tua história Como é que você entrou no funcionalismo público? Como é que você se tornou servidora pública? Como foi esse processo para você? A gente conversou um pouco antes da live E você me passou uma informação que eu achei bem interessante De que de certa forma você meio que foi na contramão do status quo da sua família Parece-me que a sua família não queria muito que você fosse para o funcionalismo público E empreendesse Conta um pouco dessa história para a gente Então Eu estava estudando para vestibular E aí depois que eu fui aprovada Eu pensei, não, já que eu vou começar a estudar agora Eu posso estudar à noite e trabalhar de dia E aí meus pais, eles sempre tiveram a empresa deles E uma das opções que eu teria Seria trabalhar na iniciativa privada com eles Na empresa deles Ou buscar um estágio, buscar emprego Em outras empresas da iniciativa privada Como foi o caminho que minhas duas irmãs mais velhas seguiram, né? E aí eu fiquei sabendo Pelo meu namorado que era a única pessoa que eu tinha aproximação Que era conquistada Fiquei sabendo do concurso dos Correios Um concurso de nível médio E como eu tinha só 18 anos Eu ia fazer 18 anos na época Era o concurso que eu poderia fazer Então eu achei interessante Achei que seria uma experiência legal Passar por uma prova de concurso Ver como é que a coisa acontecia E caso fosse aprovada Conhecer o serviço público Que era algo que as pessoas da minha família não conheciam E aí minha família não Apoiou tanto Não acreditou tanto nessa minha busca aí Porque meus pais acreditam Que tinham uma visão de seleção pública Muito da época anterior à Constituição Quando a gente ainda não tinha um concurso público Para ingressar no serviço público Então eles achavam que Essa coisa de concurso De trabalhar no serviço público Era para quem A família já era do serviço público Ou talvez tivesse algum envolvimento político partidário Pessoas que já vivessem essa realidade Que não era o meu caso E eu sabia que Por mais que eu não estivesse lá dentro E não conhecesse de perto Que hoje a realidade era outra A gente tinha concurso público As pessoas passavam por esse processo seletivo E que eu acreditava no processo E acreditava que valia a pena viver essa experiência Diferente da realidade que eu já conhecia Então eu fiz a inscrição na prova Tive pouco tempo assim para estudar Mas me dediquei bastante E fui aprovada E entrei no serviço público Mostrando para a minha família Que existia um processo real Correto, transparente E o que estava lá na prova Era exatamente o que estava no edital Para ter estudado E que eu mesmo sendo totalmente fora Desse mundo aí da iniciativa pública Do serviço público Fui aprovada E depois que eu estava lá dentro Com o conhecimento que eu fui adquirindo Das pessoas Do trabalho dessas pessoas Desse mundo do serviço público Eu fui trazendo essa visão Nova e real para eles Porque a visão anterior Era assim Só o que eles achavam Eles não tinham Nenhum argumento, digamos Para essa opinião E agora sim Eles tinham uma filha E minhas irmãs E uma irmã que estava lá dentro E que trazia essa realidade para eles E aí foi Uma forma de mudar essa visão Da minha família De acreditar mais De ver o serviço público E o concurso público Com outros olhos E foi um estímulo também Até para minhas amigas Que também não viviam Essa realidade E começaram a conhecer Por mim Começaram a estudar Tudo isso Para o concurso E achar essa opção Uma opção muito interessante Gente Vocês que chegaram agora Se vocês acham Que esse assunto é interessante Para outras pessoas Para os seus amigos Clica aí no aviãozinho Manda essa live Para os seus amigos Traz eles para cá E vamos conversar um pouco Sobre esse assunto Sobre serviço público E propósito Nesse serviço público Eu acho que a Pri Tem muito a falar Sobre o tema Até porque Ela tem uma posição única Dentro do governo Ela participa do ecossistema De capacitação Do funcionalismo público Então acho que isso é É bem interessante De a gente A tua visão Ela é bem interessante Nesse aspecto E aí falando Com relação A capacitação Como é que foi O teu processo De preparação Você falou que Teve basicamente Uma semana Para se preparar Para a prova E como é que você fez Existiu alguma estratégia Você planejou De alguma forma Como é que foi Esse processo Eu tive na verdade Um mês A um mês e meio Ah Um mês Ok Um mês Quando eu tomei conhecimento Da prova E aí eu me inscrevi Peguei o edital E olhei os conteúdos Eu sou muito planejada De organizar a minha Boto tudo no papel E aí Eu fiz meio que uma contagem Assim Não Eu tenho Sei lá Trinta dias Quarenta dias Para estudar E eu tenho Tantos conteúdos Digamos que Sei lá Tenho oitenta conteúdos Então vou ter que estudar Dois por dia Mais ou menos E aí Não daria Para estudar tudo De uma forma mais Profunda De pegar um livro Estudar com toda calma Então Na época Eu fui lá no centro Até junto dos Correios Na Avenida Guararapes Acredito que isso não existe Mais hoje Não sei Mas em 2002 Existia Umas bancas lá De revista E elas vendiam apostilas Específicas Para cada concurso Cada cargo Então eu comprei lá Uma apostila Que era específica Para o concurso dos Correios Naquele momento Para o cargo Que eu ia fazer lá Que era de atendente comercial Que são as pessoas Que atendem você Quando você vai Em uma agência dos Correios E aí Eu comprei essa apostila Então ela tinha os assuntos De uma forma Mais resumida Como se fosse Para você relembrar E não para você Aprender do zero E ela tinha Várias questões De provas passadas De outros concursos anteriores Para o mesmo cargo Então eu dividi o assunto Dessa apostila E falei Não, até a prova Eu tenho que olhar Todos os conteúdos E resolver as questões E aí eu estudei E aí eu estudei Por essa apostila E só quando Algum assunto Realmente O que eu lia Na apostila Não era suficiente Para resolver As questões Das provas Aí eu buscava Um livro Algum outro Fonte Que o conteúdo Estivesse mais detalhado Para conseguir aprender Então nesse concurso Dos correios Especificamente Eu estudei Dessa forma Com esse planejamento Por essa apostila Mas assim Eu não atribuo Ter passado No concurso A esse estudo De um mês Eu não acredito Que um mês Você vai passar Num concurso Por ser um concurso De nível médio Então as disciplinas Eram matemática Português Informática Atualidades E aí Como eu vinha De uma jornada Estudando muito Para o vestibular Eu tinha aula de manhã Na escola Tinha reforço À tarde Tinha cursinho Para vestibular À noite Então assim O conhecimento Que eu adquiri Estudando Na escola mesmo Tendo uma boa base Estudando para o vestibular Me ajudou muito Nesse concurso Eu não aprendi tudo Em um mês Não foi esse um mês Que me fez passar O foco Existiu uma bagagem Que você aproveitou Certamente E você apenas Colocou essa bagagem Para fora Aflorou A bagagem Que você já Possuía Isso Eu dei um foco Lá de uma revisada Mas Não seria esse conhecimento De um mês só Porque quando eu falo aqui Para quem está assistindo Pode parecer Ah, então você estuda um mês Para um concurso E passa Não era a realidade Não era a realidade da época E não é muito menos A realidade de hoje Porque os concursos Ficaram cada vez Uma concorrência maior Um nível de exigência maior A variedade de conteúdos Então assim Esse mesmo concurso Hoje Possivelmente É bem mais complexo E mesmo no momento Que eu fiz Acho que nenhum concurso Você passa estudando Um mês Você não aprende Tudo em um mês Então realmente Foi uma revisão E nesse um mês Ou um mês e meio Que eu tive Eu estudei De manhã De tarde E de noite Eu parava para comer E para dormir Então eu estudei Mesmo tendo pouco tempo De domingo a domingo E no outro concurso Que é o que eu estou atualmente Do governo Que já foi um concurso De nível superior Eu também tive pouco tempo Para ele especificamente Também mais ou menos Nesse mesmo período Um mês Um mês e meio Que é o tempo Do edital Então nesse um mês Um mês e meio Eu entrei Num cursinho específico Onde todas as disciplinas Iam ser dadas Que ia cair na prova Procurei aprender na aula Porque aí eu já Trabalhava nos Correios O dia todo Então eu ia para a aula à noite E eu tinha que aprender ali Porque não tinha muito Outro horário Para estudar E tinha aula também No sábado Também no domingo E quando eu saía da aula Todos os dias Eu também estudava No caminho assim Entre trabalho e cursinho Eu gravava a aula E ia escutando No fone lá Nos trajetos E aí no caso Desse segundo concurso Do governo Assim como o Correio Eu não atribuo também A esse cursinho A esse momento Eu fiz faculdade De administração E muitos dos conteúdos Que caíram nesse concurso De gestor governamental Com essa especialidade Administrativa Eu vi na faculdade E eu fiz uma faculdade Bem feita No sentido de Eu estudei bastante Durante a faculdade Procurei aprender bastante E entre o período De um concurso E outro Volta e meia Eu fazia Outras provas de concurso Eu estudava algo Então assim Não é uma mágica Não foi esse período Especificamente É o acúmulo Do conhecimento De toda uma trajetória Pri Existe um Existe um Eu não sei se eu posso Chamar de preconceito Mas uma coisa Que eu tenho Vivenciado Muito na prática É o fato De que as pessoas Entendem O mercado privado Como um mercado Que é Totalmente voltado A metas E objetivos Que é o que mais importa Ou seja Metas acima de tudo Ou então Você não é Um bom profissional Se você não atingir Essas metas E a percepção Que eu tenho É que no No ambiente Governamental As metas existem Eu percebi Que nos últimos Dez anos Principalmente A área de gestão O nível de gestão Dos órgãos públicos Tem se preocupado Muito com A definição De objetivos claros E o cumprimento Desses objetivos E dessas metas Mas De uma forma geral No governo A questão humana Os relacionamentos Eles são Talvez mais importantes Como é que você Enxerga isso? É A minha visão Primeiro assim Independente de público Ou privado É que Quem faz uma empresa Quem faz o resultado São as pessoas Então Se não cuidar das pessoas Nada vai acontecer É uma visão Assim Minha É o que eu acho Mas Existe sim Uma diferença de foco Digamos assim Da iniciativa privada Para a pública No sentido de que A empresa privada Ela tem esse foco Maior em meta Em resultado Ela trabalha já Há algum tempo Com essa gestão Por resultado Então Toda empresa Funciona ali Em cima daquelas Daquelas metas Que têm sido atingidas E as pessoas Não que elas Não sejam cuidadas Mas elas são vistas Como parte dos recursos Necessários Para chegar naquele resultado Então o foco É muito grande Nessa meta E nesse resultado No serviço público A coisa funciona Realmente diferente A gente tem evoluído Bastante No sentido Dessa ferramenta De gestão Dessa gestão De resultado De buscar cada vez mais A atingir metas A questão A questão do próprio Controle social É Primeiro que Para você contratar Alguém para a iniciativa Claramente mostrar para ela Que ela não está atingindo Daqueles resultados E ela pode ser tirada E uma nova pessoa É colocada no lugar No serviço público A gente não tem Essa facilidade De contratar E de exonerar Que seria o desligamento Dentro do serviço público Para você contratar alguém Você precisa Ter um concurso público Que não é uma coisa barata Não é uma coisa simples Que acontece todo dia Que é só importante Se qualquer algum público Promover Não dá para estar fazendo Concurso público Todo dia Então Se você tira alguém Aquela vaga Pode ficar Desocupada Por um bom tempo Então já é um primeiro motivo De vamos Vamos capacitar Vamos ver O que a gente pode fazer Para que ela dê Esse resultado E não tirar E para tirar também Você não pode simplesmente Ah, não está dando resultado Tirar No serviço público A gente precisaria De uma justificativa Maior do que essa hoje Pelo menos Talvez no futuro Isso mude um pouco Mas precisaria De um motivo Diferente Maior Para que essa pessoa Fosse desligada Então Acho que esse é um dos fatores Outro fator também É que No serviço público Coletivo Ele é muito valorizado A questão do resultado Da equipe Do resultado de um órgão De empresa pública E não Não existe um foco Tão no individual Então Já no privado Não Tanto para o reconhecimento Como para Você justificar Um desligamento Se aquela pessoa Individualmente Não está Fazendo Digamos assim A parte dela Isso já é motivo O suficiente Para que ela Seja tirada Então Realmente Eu acho Que o cuidado No serviço público Essa preocupação Com o humano Essa gestão Das pessoas É diferenciada Você falou Você falou sobre A capacitação Do servidor público Quando os resultados Eles estão aquém Do planejado E do desejado Que essa é a opção Se eu entendi errado Por favor Me corrija Que essa é a opção Que vocês têm A sua disposição Para trazer A coisa De volta Para o planejado Enquanto No âmbito Privado A rotatividade Ela termina sendo maior As pessoas Elas são demitidas Não existe um processo De contratação contínuo Então Quando você não atinge As metas Por um determinado período Os objetivos Não são atingidos Por um determinado período A pessoa é substituída Ou seja No governo A ação Na verdade É capacitar Esse servidor público Para que ele dê Os resultados esperados E aí eu acho Que o papel Que você desempenha Eu entendo Que você faça Exatamente isso É fundamental E aí eu faço Uma pergunta Para você Na sua experiência O que falta Em termos De qualificação Para o funcionalismo Público O que você percebe Que é a característica Ou talvez O recurso Que mais Está em falta No funcionalismo Público Em termos de capacitação Eu não acredito Eu não usaria A palavra Recurso Sabe Que falo No sentido De capacitação Não Eu acredito Que tem muita oportunidade Para o servidor Se capacitar E aí acho Que o fato Do servidor Em algum momento Não estar Capacitado Adequadamente Para exercer Alguma atividade Vem de outros motivos E não da falta De oportunidade Um dos motivos Que eu vejo É a questão Da motivação E a motivação Ela é muito interna É muito de cada um De acordo com Proposta Que a gente falou De cada um Com o compromisso Com o que cada um Entende Que deve fazer O quanto deve se doar Enfim O quanto deve buscar Esse resultado É uma coisa Que influencia bastante E assim Infelizmente Tem pessoas Que não tem Tanta motivação Assim Para aprender Enquanto outras Tem mais motivação De aprender Então algumas Quando vão executar Uma atividade E chegam Num limite De fazer aquilo De forma mais rápida Com mais qualidade Melhor Por uma questão Que poderia ser resolvida Com uma capacitação Com novos aprendizados Novas ferramentas Às vezes a pessoa Não opta Por se desenvolver Ela prefere entender Que ali é o limite dela E que ela não tem Como oferecer Mais do que aquilo E aí Cabe A área de gestão De pessoas De cada órgão Junto com a gente Que é a educação corporativa Buscar formas De estimular Essa pessoa Para que ela Tenha esse desejo Porque não adianta Eu colocar um adulto Numa capacitação Digamos que De forma obrigatória Você vai fazer Esse curso Você vai participar Desse congresso Enfim E a pessoa Chegar lá Só de corpo presente Não ter essa vontade De aprender Então precisa Que a empresa Mostre para ela As vantagens Os benefícios Desse crescimento Que é pessoal Mas que também Vai resultar Num crescimento Para o serviço Que ela está prestando Ali Para a empresa Na empresa pública Para o órgão público Então a questão De motivação Acho que é um ponto Que dificulta A questão da autogestão Mesmo Muitas pessoas Esperam Que alguém chegue Seja o chefe Seja a gestão De pessoas Seja a educação Corporativa E diga Você precisa Fazer isso Você precisa Seguir esse caminho Aqui Fazer essa formação Essa capacitação Você precisa Vivenciar esse aprendizado E na verdade As oportunidades Elas sempre existem E as pessoas Que fazem essa autogestão Do seu desenvolvimento Que procuram observar Melhor o que precisam Que procuram buscar soluções Elas encontram facilmente Essas oportunidades Ainda existe Um grupo de pessoas Que não faz essa autogestão Que espera Que alguém diga O que é que você Precisa fazer É um ponto Outro ponto também É a questão da progressão Com o intuito De estimular as pessoas A se capacitarem mais A se desenvolver O Estado Ele O Estado Só como um exemplo Porque vários Órgãos públicos Enfim Tem legislações Por exemplo Que para você Progredir na sua carreira Você precisa Ter uma determinada Quantidade de horas De capacitação por ano No cargo Por exemplo A gente precisa Ter 60 horas Aulas por ano Em cursos Que contribuam Para a nossa atividade Que a gente realiza No governo E aí a nossa progressão E parte até Inclusive Da nossa remuneração Está atrelada A esse fator A esse cumprimento Dessa carga horária De capacitação Então isso seria Uma forma de estimular Deveria ser Mas aí o que é que acontece Acaba para algumas pessoas Sendo limites Porque Algumas pessoas Cumprem essa carga horária Digamos que de 60 horas E mesmo que elas precisem Fazer novos cursos Novas Participar de novas ações Elas se limitam No sentido de Não, eu já fiz O que eu precisava Para progredir Eu já vou ter Cumpri a tabela Já vou ter A minha repercussão financeira O meu bom Então pronto Então aqui Por aqui eu paro E aí Ou então assim No lugar de fazer 60 horas de cursos Que realmente vão contribuir Procuram às vezes Um mais rápido Um mais fácil Um mais simples Para cumprir logo Essa carga horária E ter essa progressão Então acaba que Algo que devia ser positivo Nem sempre é Então a questão Da capacitação Eu acho que não é Recurso em si Tem recurso Tem muita oportunidade Eu posso falar Em questão do Estado Que eu estou nessa área E conheço bem Tem curso em todas as áreas A todo momento Tem no formato presencial Tem no formato à distância Até nesse momento agora Que a gente está vivendo De pandemia Tem curso Tem curso À distância De várias plataformas Para você escolher Qual você quer Tem lives Tem palestras Online Então assim Nunca falta oportunidade O Estado O Estado Ele incentiva o servidor Ele pode se afastar Do trabalho Para fazer uma especialização Um mestrado Um doutorado Eu não conheço Eu não conheço De verdade Ninguém Seja da época Dos corridos Ou do Estado Que tinha O desejo real De se desenvolver De crescer Em qualquer área Que buscou esse apoio E não teve Eu não conheço Sabe Então Algumas limitações Existem Por exemplo Um funcionário Um servidor Que trabalha Na unidade penitenciária Num hospital Na segurança Às vezes O quadro Daquele lugar É muito reduzido Então você não vai deixar Uma unidade prisional Sem nenhuma segurança Não vai deixar Um paciente Sem um médico No hospital Para tirar ele Para uma capacitação Mas até isso Se o servidor Demonstrar interesse Em se desenvolver Vão ter oportunidades De Um curso dentro Da unidade prisional Acontece Um curso dentro Do próprio hospital Um curso que aconteceria De segunda a sexta-feira Acontecer Toda segunda Para não ser todo dia Porque Atrapalharia aquela rotina Vocês fazem o possível Para acomodar Isso Tudo é customizado Para que o servidor Não deixe de se desenvolver Então Eu acredito Que não é falta De recurso não É mais uma questão De encontrar Esse link Entre o objetivo Do Estado No caso Da empresa Do que Ela precisa Que Da competência Que ela precisa Desenvolver Naquele servidor Para ter resultado E que esse objetivo Também seja atraente Para o servidor Que ele entenda aquilo Como algo positivo E benéfico Para ele Valesca Dias Fez uma pergunta aqui Ela está perguntando o seguinte Quero que vocês digam A percepção de vocês Sobre se a sociedade Tem uma visão positiva Ou negativa Sobre o servidor público E o porquê Eu posso responder primeiro Ou Pri Pode Valesca Foi uma das coisas Que eu comentei Logo no início da live Eu particularmente A opinião pessoal Minha Eu acho que existe Um certo preconceito Da sociedade Em relação ao funcionalismo público Eu posso me considerar Uma pessoa privilegiada Porque nos últimos 15 anos Eu tenho exercido Funções E empresas De fornecimento Para o governo Ou seja O governo É meu cliente Eu trabalho diretamente Com pessoas no governo Fornecendo produtos e serviços E o que eu percebo É que Tem muita gente Competente Tem muita gente Esforçada Tem muita gente Que vira noite Tem muita gente Que veste a camisa Eu não sei se Claro Isso é uma evidência Aneodótica Da minha parte É a minha experiência Em relação Ao trabalho Ao funcionalismo público Mas quando eu comparo Essa visão Que eu tenho Desse contato direto Com o funcionalismo público Com a visão Das pessoas que eu conheço Que não tem esse contato direto Eu percebo Uma diferença Uma diferença razoável Então enquanto Talvez Por esse meu contato próximo Com as pessoas Que trabalham no governo Eu tenho essa percepção De que Existe muita gente Competente Existe muita gente Fazendo um trabalho sério Talvez as pessoas Que não tenham Essa proximidade Não tenham Essa percepção Pri Eu também concordo Que infelizmente A sociedade Tem ainda Uma visão Errada Digamos assim Do funcionalismo público Talvez A mídia Eu acredito Que se você ligar A televisão Qualquer dia Qualquer momento Falta muito mais Notícia negativa Do que positiva Infelizmente Dá mais de golpe Não devia ser Mas parece que A notícia negativa Apelativa Enfim Dá mais de golpe E aí O que é que acontece O que é que vai para a mídia Quando um servidor público Faz algo de errado Alguma questão De corrupção Enfim É esse tipo De falta Que está na mídia E que é mais explorado Então às vezes Aquela pessoa Aquele fato isolado Tem um espaço Na mídia Muito grande Aquilo repercute De uma forma Enfim Por um longo período De tempo Aquilo é bem explorado E aí as pessoas Pegam aquela imagem De um fato isolado De uma pessoa E generaliza Então fala que Todo servidor público Enfim Sei lá Não trabalha Ou Não sei Tem facilidades Ou é corrupto Ou coisa do tipo E quando a gente Que está lá dentro Quem trabalha De uma forma mais próxima Como você Vê que a realidade Não é essa E que na empresa privada A gente também Pode ver coisas erradas Acontecendo Porque Tem gente boa Tem gente ruim Em todo lugar Em todo lugar Lógico que O serviço público É algo grandioso O Estado Hoje a gente tem Acho que Em torno de 120 mil servidores ativos Estou falando só Governo do Estado De Pernambuco Poder Executivo Estadual Fora Legislativa Do Diciário Enfim Tribunal de Contas Poxa E imagine isso No Brasil todo Então É lógico que Algo de errado Que aconteça Dentro de uma empresa Privada Vai ter uma proporção Até porque Essa empresa Não vai querer Que isso apareça Na mídia Enfim Não vai dar muito espaço Para que isso seja divulgado Diferente do Serviço público Que é um número Muito grande de pessoas Então Por mais casos Que a gente já tinha visto De corrupção Ou de qualquer outra coisa Errada São pequenos exemplos Dentro do mundo Grandioso Que não representa A grande maioria Com certeza Não representa Eu posso dizer Porque eu estou lá dentro Porque eu tenho contato Com pessoas De vários outros Estados De outras escolas De governo De outros órgãos Públicos E assim Não é Esse grupo de pessoas Não representa O todo Não representa A maioria Pri Voltando à questão Da qualificação Mais ou menos Em relação à qualificação Na sua opinião Qual é o principal driver Qual é a principal motivação E aí Quando eu faço essa pergunta Com relação à motivação Eu separo em duas partes A primeira parte É a motivação Que faz uma pessoa Procurar um concurso Para entrar No serviço público A minha visão A minha percepção É a estabilidade Por outro lado Uma vez dentro Do funcionalismo público Qual é o principal driver Qual é a principal Motivação Do servidor público Ao exercer A sua função A estabilidade Não deveria ser Mas ainda é Um atrativo Para quem está fora E também Costuma ser um atrativo Para quem está dentro Permanecer Às vezes Não buscar uma mudança Essa Digamos que Falsa segurança Ainda é Uma segurança Não vou dizer que Ela não existe Porque aquilo Que eu comentei Da dificuldade De você tirar alguém Do serviço público Então Essa própria dificuldade Dá uma certa Estabilidade mesmo Que é real Mas a estabilidade A longo prazo Eu acho que tem sido Cada vez menos real Porque a gente está vendo Casos de privatização Mudança mesmo Na forma de gestão Então a tendência Que isso não Não dure sempre Essa estabilidade Mas ainda é um atrativo Estabilidade Salário também Eu vejo muita gente Falar Vou fazer o concurso De tal órgão Porque paga tanto E eu olho assim E fico pensando Meu Deus Como alguém vai Se propor A um emprego Digamos assim Que exatamente Por ter essa estabilidade A grande possibilidade De você passar Boa parte O resto da sua vida Naquele trabalho E no lugar E no lugar De você procurar Saber Como é essa atividade Como é esse ambiente De trabalho Se você tem Afinidade Com essa atividade Se isso tem Ligação com o seu propósito Com seus valores Você vai passar Mais tempo Provavelmente De trabalho Do que na sua própria casa Então a maior parte Do tempo Da sua vida E como é que você Escolhe isso Por esse fator Mas assim Acontece Estabilidade e salário E salário Que é também Para mim Acho que um falso atrativo Porque no serviço público Você entra assim Com bons salários Às vezes estudando Dependendo do cargo Não é a realidade Da maioria A maioria dos servidores públicos Não tem ótimos salários Mas existem alguns cargos Alguns especificamente Que tem um salário Muito bom Só que Na iniciativa privada Por ter aquela questão Da gestão por resultado Que a gente falou Quanto mais você trabalha Mais você se doa Em questão de horas De aprendizado De resultado Há uma tendência De você também Ganhar mais De ter esse reflexo E no serviço público Aquele salário Que atrai Muita gente Muitas vezes Para um concurso Ele pode parecer grande Naquele momento Que você entra Mas depois Muitas vezes Independente Do quanto você se doa E dá de resultado Isso não vai ter Uma relação direta Com você ganhar mais Vai ficar naquele Naquele salário Provavelmente Tendo algumas atualizações Normais Anuais Mas no geral Você vai ter Aquele salário Inicial Sempre Quando não acontece De isso ser reduzido Por questão de inflação Mesmo Com o tempo O salário Não tem a atualização Que devia E o que era muito Passa a não ser mais Então São duas coisas Que atraem A instabilidade E a questão do salário Do valor financeiro Mas que são falsas realidades Não é tão simples Como parece Para quem está entrando E para quem já está Dentro do serviço público Eu acredito que A questão da jornada De trabalho É um atrativo E até para quem Deseja entrar também Muitas vezes Porque na iniciativa privada Normalmente Você não tem muito Essa coisa Da hora de começar E da hora de Principalmente A hora de acabar Você não tem essa questão De não trabalhar Por exemplo No sábado E no domingo E no serviço público Você tem de certa forma Um horário certinho A ser cumprido Você tem os dias certos Que você trabalha Isso pode sair da regra Em alguns momentos Pontuais Mas no geral Quando você se propõe A entrar num cargo O horário que Ali lhe é apresentado E os dias que você vai trabalhar Costuma ser aquilo mesmo Então Para quem busca Às vezes Uma qualidade de vida Ter um horário mais certinho É um atrativo Também Mas tudo isso Que eu estou falando aqui Tem muita relação Com a questão do concurso Porque no serviço público A gente tem também Os cargos comissionados E aí Esses cargos comissionados Eles são mais próximos Da iniciativa privada No sentido de que Essas pessoas Podem entrar e sair A qualquer momento No sentido de que O resultado Vai fazer muito mais diferença Porque essas pessoas Entram Em cargos Normalmente de gestão Então elas estão ali Para Com uma maior responsabilidade Digamos assim De mostrar esse resultado De dar esse exemplo De trazer a equipe Para dar esse resultado Com ela E ela provavelmente Não vai ter um horário Certinho de trabalho Em dias certinhos de trabalho Na questão do cargo Comissionado não Mas na questão do concurso Sim A jornada de trabalho Seria mais um atrativo E para mim Assim Igual os dependentes Nessa área de educação Eu vejo como oportunidade De aprendizado Algo muito forte Para motivar as pessoas A permanecerem No serviço público Sabe? Pela questão de Você tem uma diversidade Pela grandiosidade Que eu falei Por exemplo Do Estado É uma quantidade imensa De órgãos De atividades De setores Para você trabalhar Então se você Está numa atividade Que não está Tão satisfeito E realizada É possível você Contribuir em outros projetos Em outras áreas Muito diversas Que às vezes Numa iniciativa privada Você não vai ter Essa diversidade Você também não vai ter Um grupo de pessoas Semelhantes Trabalhando com você No mesmo perfil Você vai ter pessoas De diferentes idades Pessoas que entraram Numa época que não tinha concurso E que talvez Estejam mais desatualizadas E pessoas que acabaram De entrar Com tudo fresquinho Lá na mente Que acabou de estudar Bem por dentro De tudo Que está acontecendo atualmente E aí você Aprende muita coisa Com isso Assim Com essa convivência Nessa diversidade De pessoas que têm Talvez muito conteúdo De teoria Mas não têm experiência Somado a outros Que têm muita experiência Muita bagagem Para enriquecer Assim o trabalho Você aprende A ser resiliente Porque vai passar Por várias gestões Diferentes E você tem que Estar ali no seu foco De buscar esse resultado Para a sociedade Então eu acho Que esse investimento No humano Essa oportunidade De aprendizado É um fator Que faz com que As pessoas permaneçam O que você acha Pri Que eu fiz uma pergunta No sentido oposto Qual seria A maior deficiência O que está faltando mais Na capacitação Do funcionalismo público E agora eu faço A pergunta oposta Qual você acha Que é a maior qualidade Que você percebe Dos profissionais Que estão no governo Eu acho que Essa é a questão Do meu avô Apesar que A sociedade Ainda não está E a sociedade Traz sempre Mas se a gente Fosse fazer Faltas positivas Diárias Dos servidores públicos Seria sempre As pessoas Vestem a camisa Sem amor A causa Que compromisso Com essa questão Do servidor público Estar ali Para servir a sociedade Para servir ao público Então Tanto pessoas Que acabaram De entrar no serviço público Como as mais experientes Você percebe Esse amor Pela causa Esse amor E esse compromisso Pelo que fazem É algo Bonito de se ver Que quem está próximo Quem está lá dentro Percebe E eu falo assim Sempre que É muito fácil Ser bom no bom Mas não é tão fácil Ser bom Diante das dificuldades E no serviço público Nem sempre Para exercer sua atividade Pela grandiosidade E complexidade Do serviço público E do Estado Mais especificamente Nem sempre Você vai ter Todos os recursos Que você precisa E no tempo Que você precisa Até porque Como a gente segue Muito a lei Só pode fazer O que está na lei Então às vezes Você precisa de um recurso Por exemplo Num hospital E tem que aguardar Todo um processo Licitatório Burocrático Porque é a lei É a regra Para você comprar Aquele recurso Que num hospital privado Você teria de pronto Pegava o dinheiro E ia lá e comprava Então O servidor público Muitas vezes Ele trabalha Sem os mínimos recursos Para dar aquele resultado E você vê Que ainda assim Ele usa toda a criatividade Para poder Dar aquele resultado Do mesmo jeito Você vê Servidor Às vezes Pegar dinheiro Do próprio bolso Por iniciativa Interesse próprio Eu já vi isso Pri Eu já vi isso Muitas vezes Para fazer as coisas Acontecer Eu já cheguei em órgão Por questão de licitação Assim De ter um atraso Entre um processo licitatório Uma contratação Vc E outra iniciar E aí não tem Não tem água Não tem café Enfim Não tem papel Para enxugar a mão No banheiro E aí Os servidores dali Vão Se juntam E compram Não só para eles Mas para uma visita Que chega de fora É um diretor de escola Que sai da sua casa Num sábado E num domingo Para resolver um problema Que às vezes Ele nem teria a obrigação De estar ali Mas que ele tem aquilo ali Como a casa dele Então você vê um amor Muito grande das pessoas Pelo que elas fazem E é muito triste Quando a sociedade Quando a mídia Fala do servidor público Generalizando Algum caso puntual E fala como se todos Fossem assim Você vê A tristeza Das pessoas Que tanto se entregam Tanto se doam E fazem Para que a coisa aconteça Perceberem Que estão sendo Taxadas de algo Que é muito longe Do que elas são E do que elas fazem É como você falou antes É uma crucificação Generalizada Baseada no comportamento De No comportamento Execrável de poucos Isso Exatamente Pri O Eduardo Moura Fez um Fez um Um comentário aqui Que eu Se ele me permitir Eu vou Transformar em pergunta Ele colocou Eu acredito que a estabilidade Talvez seja o motivo Dessa De um potencial Mal atendimento Por parte do governo Como se essa estabilidade Trouxesse Para Para o funcionário Para o servidor público A garantia de que Ele não precisa Atender bem o público Porque ele tem Essa estabilidade O que você acha disso? No sentido de que Ele poderia pensar Se eu fizer O meu trabalho Ou não Se eu fizer Bem feito Ou não Eu vou ter O meu salário Da mesma forma Não necessariamente Eu preciso fazer Eu não vou dizer a você Que isso não acontece Eu acho que acontece No serviço público E acredito que também acontece Na iniciativa privada Também Também Com certeza Eu acho que isso Tem muito mais relação Com o ser humano Com a forma de agir De cada um Com os valores Com os princípios A ética de cada um Do que com a estabilidade Porque Isso não é a maioria Se a maioria Se todos têm Essa estabilidade No serviço público Se fosse a estabilidade A causa A maioria Teria esse comportamento E é muito longe disso Não é o comportamento Da maioria Sabe? A maioria Demonstra compromisso Demonstra Éfica Independente Se isso está sendo visto Ou não Se, como eu falei Ele vai ser premiado Ou não Até porque Na iniciativa privada Existe muito essa coisa Do reconhecimento individual Então eu vou fazer mais Para eu me destacar Para eu ter um prêmio Para eu crescer E no serviço público Não é bem assim A visão é bem mais Do coletivo Então Se você faz mais ou menos Não necessariamente Você vai ter esse destaque Você vai ser visto Por estar fazendo mais E ainda assim Muitas vezes Sem ter esse reconhecimento Sem ter esse destaque Sem ser visto Sem ter um ganho financeiro Maior por isso Você vê as pessoas Fazendo sempre o seu melhor Gostando de fazer mais Abraçando a causa Você acha que isso pode mudar, Pri? O que? A estabilidade? Não Essa questão Do incentivo De O funcionalismo público Ao Entregar mais O indivíduo De alguma forma Ser compensado por isso Como algo muito comum No âmbito privado Eu acho que pode Vai Já que eu ia nesse sentido Essa questão da gestão Por resultado Não é forte ainda No serviço público Como na iniciativa privada Mas já acontece Já é algo Que está dentro Da instituição pública A questão de metas também Já existem prêmios Só que diante Das nossas legislações É um caminhar mais lento Do que a iniciativa privada Porque tudo que você vai mudando Na cultura Vai mudando as regras Você precisa mudar Essas regras Na legislação também Sim De forma que isso seja feito Assim De forma clara Que todos percebam Que a oportunidade Que eu estou tendo De me destacar E de ter esse reconhecimento O outro também teve Então exige Existe esse cuidado Maior Então esse cuidado Faz com que o processo Seja mais lento Mas tem caminhado Sim nesse sentido Inclusive a gente vê hoje Por exemplo Servidores em cargos Comissionados De alta liderança Por mérito Uma forma de reconhecimento Desse seu destaque No trabalho De dedicação De compromisso E que muda A gestão Sempre E aquela pessoa Permanece ali Naquele cargo Coisa que antes Por questão de confiança Mesmo De alinhamento Da gestão Acabava tendo Essa mudança Nesses cargos De alta liderança E hoje não Esse mérito Essa entrega Ela é reconhecida Já de alguma forma Mas ainda Não tanto Como na iniciativa privada Pri A gente tem Cinco minutinhos Que recados finais Você quer dar Para quem está Nos assistindo Principalmente Para aquelas pessoas Que são funcionários Trabalham Ajudam Estão no ecossistema Do governo O meu recado É que As pessoas permaneçam Quem faz a coisa acontecer Permaneçam No seu propósito Na sua missão Entregando melhor Porque a gente é isso A gente é servidor público A gente está aqui Para servir a sociedade Para fazer a diferença As pessoas falam muito Porque a política Porque o serviço público Como se Elas não fizessem Parte disso Mas até quem não é servidor público Como sociedade Todos nós Somos sociedade Todos nós Podemos interferir Na mudança E aí essa mudança Começa em cada um Se cada um pensar Em fazer a sua parte Em dar o seu melhor Em ter comprometimento Em fazer a diferença Essa diferença Ela vai ser percebida Então não adianta A gente ficar se queixando Só da forma que a sociedade Vê esse serviço público Se queixar Sabe que a mídia Realmente Às vezes Dá mais espaço Para o negativo Do que para o positivo Se a gente não se esforçar Para fazer o positivo E mostrar esse positivo também Se cada um O serviço público é gigante Como eu falei A gente tem um número enorme De servidores Então se cada um No seu grupo de amigos De familiares Mostrar que a realidade Não é essa E ser um exemplo disso Essa diferença Ela vai ser conhecida Isso vai chegar E eu queria dizer Para as pessoas Que estudam Para entrar no serviço público Também Que elas não façam isso Pela estabilidade Não façam isso Pelo financeiro Que elas conheçam Um pouquinho Existe essa abertura Para você ir Qualquer órgão Público conhecer Conversar com as pessoas Que já estão lá Então entrem Para fazer a diferença Não entrem Para se beneficiar Digamos assim Dessas possíveis vantagens E seja no serviço público Ou privado Eu acho que O que você fizer Que esteja alinhado Com o seu propósito O que você se entregar E fizer com o coração Você vai ser bem sucedido E vai fazer a diferença É isso É isso Pri Muito Muito Obrigado Por essa conversa Seja sempre Muito bem-vinda Agradeço a você Por essa visão Fantástica Que você Nos passou E é isso Gente Boa tarde Boa noite Para vocês E até a próxima Obrigada Foi ótimo Uma oportunidade De mostrar a pauta positiva É isso aí Grande abraço Para vocês Gente Até a próxima live Até Tchau Tchau Obrigado.